Música Música E aí maco Você está aqui, você está nos dedos Você está aqui Ajuda o que você quer ir lá Você vai ver que ele não está aqui Você vai ter um G-Shock Quem é você vai? Eu vou fazer uma coisa com a aula Você vai fazer? Eu vou fazer uma coisa com a aula É só que você vai ter uma coisa Vamos ver, vai ver Eu vou fazer um G-Shock Eu vou fazer um G-Shock Eu vou fazer um G-Shock Por que você deve dizer que a gente tinha que iria soveliente no meio que árbitro e esse tempo eu vou dar um pouco de fico Seis fico eu vou dar um pouco de fico Meu Deus, eu não posso fazer isso Eu posso fazer isso? Você vai fazer isso? A boca da minha mente? Eu não falei que não foi É É Eu 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 Isso aqui é solos também, mano Eu não tenho nada A gente está no outro. A gente está bem preocupado. Eu vou andar com eles. Ele está na bota, um dos bruxos e cada vez que vai colocar para mim. Mas está a esforça que não se facultamos ficar com outra pessoa que é mesmo. Então eles estão fazendo isso. Ghetto Galang da metei beatmaker Sorri Sacaba Para Ghetto E E Moro Moro 間 É Fim niños E aí É, é aí, mas aqui, tem o que fazer? Tem que fazer 3 dias, 3 dias? Aí, fala que tem um, não é a gente Tá claro Se aqui, preços na pêl Tá aqui, tem tudo, não tem no juzes Tem que ter 30 dias 30 dias, tem que ver 10 papásila, sorry Aí Você não vai ver a ciclagem Aqui você vai ciclagem Preparação 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 O que você está fazendo? Oh, você está fazendo esse tipo de coisa? Peewee, mas... Está drumming, olha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Gilberto, você? Não, não. Tchau, Deus. Muito legal. Tira à d pulsação. Tira, você tenta, hein? Esses são Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o Brito? Brito. Robert Modafi YG Vendel, California 2010. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Nós valemos verbotes. Agora que vamos lá. Agora que não sei valor. É de fundo. A te comece de ir bem. Quando ela meceria bem. Ásônia, só de mudanças. E a vida fazer. Mas a vida afirmosition de amor. Lou. émandos. Vemãos? ernst, amigas. O que você está vendo? Ei, você tem 5 milhares aí! Vamos ver se toque a hora com a câmera, vamos ver se esconde. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não se esconde aí, vamos lá. Arte-se. Um grande artista. Está aqui. Ah, vamos lá. Muito bem, cara. Vamos lá. Vamos lá. Mãe? 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 Ah, a minha câmera. A minha câmera vai vir aqui. Ei, ei, ei. Estaba. Yo, yo, yo. Here we are again. Yo, Sagiwa, Sagiwa. O que é aqui? O que é aqui? O que é aqui? Que você é aqui. A gente vai, chega e morto. Coral. É que quer ir embora. Vocês não se cobram? Eu não sei o que é isso. Ei, não vouической. A gente vai misturar aqui agora. A gente vai misturar aqui. 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 Como assim? Tente, a gente vai misturar. Então, querido, é muito bom. Também doce. Olha, 30 anos. Foi 16 anos que eu tive doce. Quando eu compro uns 18 anos, é muito importante. Foi 13 anos que eu tive doce. Não tem doce, não tem doce. Eles sempre ficam contentos. E eu fico feliz. E eu fico feliz, gente. Não, não tem doce. Não tem doce. Não tem doce. Não tem doce. Só que eu vou dar a sua claridade. Não tem doce. Eu vou usar o meu Facebook. Eu vou usar o meu Facebook. Né? 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 Tô, tô, tô,ань. I'm just living life I live to the police To the police I'm just living life Tô, 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 tô,mame